Fala galerinha do canal, estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje estamos desenhando o Renato Garcia na XJ6 Turbo Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, se gostou, se não gostou e vamos para o vídeo Se você quer aprender a desenhar esses desenhos e tantos outros, baixe agora mesmo nosso ebook grátis e veja as super dicas que eu estou dando para você de graça para você virar um desenhista completo Baixe agora, link na descrição Música 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 Então galera, se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva, deixa seu like aí na descrição, tem um ebook gratuito que eu disponibilizo para vocês, tem também nossas redes sociais, nos segue no Instagram que é muito importante E tem também o link do curso completo para vocês estarem acessando e virando mestre na ARC e desenhar Música Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima Música Música Música